Oi gente, hoje eu vou te ensinar um bolo que você vai ser obrigado a fazer de tão bom, macio e cremoso que ele é. É o bolo olho de sogra e você não vai acreditar, ele não é muito doce, é perfeito no ponto certo. Quando você comeu o primeiro pedaço, você vai comer de novo, de novo e de novo. Ele é tão leve e gostoso que na hora que a gente come lembra uma sobremesa. Você acredita nisso? Então olha, já vai acompanhando aqui o vídeo, vai separando os ingredientes e começa a fazer. Porque depois que você colocar esse bolo na mesa, todo mundo vai se surpreender. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e gente, dessa vez compartilha o máximo que você puder. Porque seus amigos quando fizerem essa receita, vão ficar assim apaixonados. E também me acompanha nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. Agora se você quiser ser meu aluno, é muito simples, vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br E é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? E a gente vai começar a nossa receita aqui fazendo a massa do bolo. E nessa vasilha eu tô colocando 5 ovos e eu vou bater aqui por um minutinho. E você pode usar um batedor assim como eu tô usando, né, o fuê. Ou então você pode bater na batedeira. Prontinho. Agora aqui eu vou colocar 2 xícaras de açúcar refinado. Pode ser cristal ou demerara. E é só a gente bater mais um minutinho. Eu já bati bem. E agora aqui a gente vai acrescentar 1 xícara de óleo. Mas se você não tiver óleo e não quiser usar, você pode usar manteiga ou margarina. Metade de meia colherzinha de chá rasa de sal. E uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Ou então meia colherzinha de chá de extrato de baunilha. Agora é só dar uma misturadinha e eu vou bater aqui 2 minutinhos. Prontinho. Eu já bati bem. E agora aqui a gente vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. A minha farinha aqui é sem fermento. Mas se a sua farinha for com fermento, aí você não vai colocar o fermento que eu vou colocar aqui na receita. Vou colocar também 1 colher e meia de sopa rasa de fermento em pó. E 1 xícara de água. Aqui a água tá fria. E se você não quiser usar água, pode usar leite. Aí é só a gente dar uma misturadinha e depois é só bater mais 1 minutinho. Só vai isso na receita. Prontinho. Agora é só a gente colocar a massa na assadeira. Eu já tô colocando aqui nessa assadeira, né? E agora é só levar pro forno. Essa assadeira aqui retangular que eu tô usando aqui na receita, ela tem 31 cm por 21 e por 5,5 de altura. E eu untei a assadeira com manteiga e também com farinha de trigo. E você aí, no lugar da manteiga, você pode usar a margarina. E eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui, ele é elétrico. E dessa vez ele tá ligado com as duas resistências. Tanto em cima quanto embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você vai colocar no máximo a 180 graus. E vai ficar no forno por 45 minutinhos. Ou até você ver que ele tá bem douradinho por cima. Mas o principal é que você, quando colocar um palito bem no meio do bolo, ele tem que ser limpo e seco. O bolo ficou pronto. E ali no forno eu coloquei um palito aqui no meio e ele tem que ser limpo e seco. E agora é só esperar esfriar. E depois a gente já pode rechear. E aqui nessa panela eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Vou colocar aqui também um quarto de xícara de amido de milho, a maisena. E um quarto de xícara, se você não tiver, é só você usar metade de meia xícara. Aí a gente vai dar uma mexidinha aqui pra misturar bem. Aqui você vai mexendo e vai apertando que logo se dissolve a maisena. Já dissolveu bem aqui o amido, né? E agora é só a gente acrescentar um vidrinho de leite de coco. Uma caixinha de creme de leite. E uma xícara de coco ralado. E o coco ralado que eu usei aqui, você pode usar seco, que nem eu tô usando. Ou então você pode usar o natural. E eu prefiro usar seco ralado, mas você também pode usar o flocos. E é só a gente acrescentar três xícaras de leite. Prontinho. Agora é só a gente mexer um pouquinho e já pode levar pro fogo. E aqui eu já tô ligando o fogo no máximo, porque eu tô aqui com uma panela grossa. Mas se a sua panela for mais fina, você liga no fogo médio. E eu vou mexer o tempo todo. E vai ficar no fogo alto aqui, só até esquentar. E depois eu abaixo um pouco e continuo cozinhando. E sempre mexendo. Aqui eu já fiquei mexendo um tempinho, né? E começou a engrossar e tá bem quente. Então agora eu vou abaixar um pouco o fogo. E vou continuar mexendo até esse creme aqui engrossar bem. E o amido não ficar com gosto de cru. E aqui a gente mexe o tempo todo. Prontinho. Eu já mexi bem. E ele ficou bem cremoso. E cozinhou bem o amido. E olha, quando a gente joga um pouco dele sobre ele mesmo, forma um desenho bem rapidinho aqui. Que logo vai alisando, tá vendo? Vou te mostrar o ponto de novo. E agora é só a gente tirar daqui e mexer pra esfriar. E aqui eu tenho uma assadeira de bolo com água e um pouco de gelo, né? Ou você pode usar água gelada. Eu tô colocando a panela aqui. E eu vou mexendo de vez em quando pra esse creme esfriar totalmente. E agora eu vou fazer um recheio de doce de leite. Aqui eu tenho uma xícara de doce de leite. Você pode comprar a marca que você quiser. Ou então usar leite condensado cozido na panela de pressão. E se você quiser saber como cozinha, aqui no canal tem. Eu ensino. Eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa rasa de amido de milho. A maisena. Aí eu vou dar uma misturadinha. Eu já misturei bem. E agora aqui eu vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite. E uma xícara de leite. Agora é só a gente misturar bem. E depois eu vou levar pro fogo. Já coloquei aqui no fogo. E aqui eu vou mexer no fogo alto. E depois que esquenta bem, vou abaixar pro fogo médio. E o mais importante é ficar cremoso. E esse amido cozinhar bem. E o doce de leite que eu tô usando aqui nessa receita é esse daqui. Você pode usar o que você quiser. Olha gente, eu já mexi um pouco e já começou a engrossar. Tá ficando lindo, né? E agora eu vou cozinhar mais um pouco. Até ele ficar mais cremoso. E olha gente, tá prontinho. Que maravilha, né? Eu já cozinhei mais um pouco. E olha a cremosidade desse recheio. E aí você coloca um pouco sobre ele mesmo. Forma um leve desenho, tá vendo? E que vai alisando. E agora é só esfriar que nem eu já te mostrei o outro. E pro bolo ficar bem gostoso aqui, a gente vai fazer uma caldinha. Pra poder regar, né? E ficar bem molhadinho. E aqui eu tô colocando um quarto de xícara de leite condensado. E um quarto de xícara é a mesma coisa que metade de meia xícara. E vou acrescentar também aqui uma xícara. E um quarto de leite. E aqui gente, é só a gente dar uma boa mexidinha. E a calda já fica pronta. Simples assim. E a próxima etapa é só montar o bolo. O bolo já esfriou. E agora aqui eu vou colocar um saco plástico. E vou desenformar. Se você não tiver um saquinho, pode ser um papel filme. E aqui eu vou cortar essa massa ao meio. Tô usando faca assim de cortar pão, né? Você pode ir marcando assim. Toda a lateral do bolo primeiro. E depois que você fizer isso em todo o bolo. Aí que você vai começar a cortar. Eu já cortei aqui o bolo. E agora eu vou pegar essa parte aqui de cima. E já vou colocar na assadeira. E antes de colocar ali no bolo. Eu virei assim a massa, né? E tô nivelando assim com a faca. Tá vendo? E já vou colocar na assadeira. Aí é só a gente colocar aqui. E já podemos regar com metade da calda. E eu forrei aqui a assadeira com plástico. Mas você pode também usar o papel filme. E é só você ir pegando a calda e ir regando. Você pode pegar assim com a mão. Que nem eu tô fazendo. Ou então você pode colocar numa bisnaguinha. Tipo dessas que a gente coloca ketchup, sabe? E agora aqui a gente vai colocar todo o recheio de doce de leite. E aí é só espalhar. E olha gente a cremosidade. E aqui por cima eu vou colocar as ameixas. E aqui na panela eu piquei duas xícaras de ameixas. E cozinhei com duas xícaras de água por cinco minutinhos. E já esfriou. E agora eu vou colocar no bolo. E agora aqui por cima eu vou colocar o creme de coco. E aqui eu coloquei quase todo o recheio. E eu tirei uma xícara que eu vou deixar separado pra cobrir. E agora aqui por cima eu vou colocar a massa e o restante da calda. Prontinho gente. Agora aqui é só a gente fechar o plástico. Estica bem aqui. E depois é só passar um papel filme. Prontinho. Agora eu já vou levar pra gelar. E agora gente a gente precisa gelar bem esse bolo. Mas olha, esse aqui vai ser o bolo com o recheio mais cremoso que você já comeu na sua vida. Então a gente precisa gelar, mas não dá uma super estrutura não. Ele fica super cremoso de verdade. Então aqui eu vou gelar três horas no freezer e depois mais três horas na minha geladeira. Ou então você deixa de seis a oito horas na sua geladeira. O bolo já gelou e agora é só desenformar. Aí eu vou cortar aqui o papel filme, né? E vou desembalar. Eu já tirei a embalagem, né? Agora é só a gente puxar o papel aqui pros lados. E aí você desenforma no prato, onde você quiser. E se você não quiser desenformar, é só você montar sem o plástico direto na assadeira. Já tirei a assadeira, né? Agora é só tirar esse plástico. E olha gente, que tudo de bom. E agora aqui, gente, só vou passar a espátula ou uma faquinha, né? Pra poder alisar um pouco esse recheio. Só isso. Prontinho. Eu já dei uma ajeitadinha aqui na lateral. E agora aqui por cima eu vou colocar essa xícara de recheio que eu tinha reservado. Aí é só você colocar aqui, dar uma espalhadinha e por cima eu vou colocar coco em flocos. E olha gente, com coco como fica lindo. E agora a pergunta é que não quer calar, né gente? E aí, aceita um pedaço? Tá servido com essa gostosura? Meu Deus, é muita coisa boa. Olha isso, gente. E gente, olha quanta gostosura. Eu não me aguento. É muito bom esse bolo. Aceita um pedaço? Olha isso. Meu Deus. E esse lógico, né? É pra você. Aceita? Gente do céu, é muita gostosura pra um bolo só. E você não vai acreditar. Não tá muito doce. Bem desse jeito. E aí? Aceita de novo? Olha que maravilha de bolo. E essa receita aqui não é só um bolo, não. É tão leve que parece uma sobremesa. Então, claro, né? Você vai precisar fazer. E essa receita já merece um super beijo de verdade. Não, milhões de beijos. Delícia. Então, gente, faz, né? Porque, afinal, quem é que não ama uma receita bem assim. E ainda mais feita por você. Faz porque tá espetaculoso. E esse bolo, gente, não é muito doce. É bem delicado. Mega cremoso. A massa super fofinha. Não tá regada em excesso. Tá realmente do jeito que eu te falei. É um dos melhores bolos que você vai comer. De tão bom que ele tá. E pra você aí que não gosta de ameixa. Gente, faz toda a receita e tira a ameixa. Ou então, se você quiser usar só o recheio de coco no outro bolo. Ou usar esses recheios em sobremesas. Bolos no pote. Faz isso, gente. Porque vale muito a pena. E você vai se deliciar. E agora, sabe o que você faz, né? Faz essa gostosura. Ou então, escolhe qualquer outra receita aqui do canal. Porque a gente tem de tudo, né? Além de sobremesas e bolos gelados. E bolos da vovó. Tem também sorvetes. Os pratos do seu dia a dia. Então, preparem o cardápio da semana e se delicia. Porque, afinal, aqui só tem coisa boa. Hummm. 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 E o que me deixa mais feliz ainda com essa receita. É que esse bolo, gente. Lembra muito os bolos que eu aprendi com a minha mãe. A gente fazia muitos bolos assim. Bem molhadinho. Bem geladinho. A gente até embrulhava, sabe? No papel alumínio. Deixava na geladeira. E depois a gente comia. Que era uma delícia. Esses bolos gelados. E bem gostosos. Então, gente. Até se você montar esse bolo dentro de uma travessa. Então, se você quiser fazer metade da receita. Fica tudo de bom. O mais importante é você fazer alguma gostosura e se deliciar. Faz aí. Porque bolo olho de sogra. Assim é tudo de bom. E aí Obrigado.